Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. O cabelo impenteável Lox Samples, de um ano e quatro meses, virou sucesso nas redes sociais por causa dos seus cabelos rebeldes. Após um internauta comentar que isso era uma condição hereditária raríssima, a família procurou um especialista, que diagnosticou o bebê com a síndrome do cabelo impenteável. Em entrevista, a mãe da criança, Katelyn Samples, relatou que não tem sossego, pois sempre tem alguém fazendo um comentário sobre seu filho. As pessoas se aproximam e pedem para tocá-lo. Ficam muito curiosas sobre os cabelos do pequeno. Ainda de acordo com Katelyn, Lox nasceu com os cabelos normais. Porém, as suas madeixas começaram a mudar a partir dos seis meses. Durante um período, era complicado molhá-las. Após ser diagnosticado com a síndrome, um especialista informou aos pais que existe a possibilidade da criança superar essa condição rara, quando atingir a adolescência. Por conta do sucesso sobre os cabelos de Lox, a família teve a ideia de criar um perfil no Instagram para compartilhar o cotidiano do bebê. Lox Samples virou sucesso na web e sua conta atingiu 10 mil seguidores atualmente. A mãe da criança finalizou dizendo, está muito orgulhosa disso. Por ver seu pequenino se destacando. Considerando uma bênção a situação vivida. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.